Boa sorte, vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começando o sorteio da quina, bola amarela, 12, amarela número 12. Na sequência tem time mania, bola branca, 40, branca número 40. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola amarela, 72, amarela 72. O prêmio acumulado pode sair para você, estamos na torcida, boa sorte. Bola azul, 55, azul número 55. E agora o quinto e último número da quina, bola vermelha, 71, vermelha número 71. E as cinco dezenas sorteadas na quina foram 12, 40, 72, 55 e 71. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br. E aí